Boa noite, comigo tenho o Renato, jogador da Lobo e Filhos Limitada. Renato, muito boa noite. Boa noite. Jogo da quinta jornada, campeonato de futsal da Liga Empresarial. Conseguiram aqui uma vitória folgada frente à Selective Profumes. Renato, que análise fazes esta partida? Acho que foi um jogo que tornámos fácil desta vez. Os meus colegas, depois do jogo da semana passada e da crónica que esta organização fez, acerca da minha pessoa, não quiseram que eu marcasse gol, ninguém me passou a bola hoje e acho que isto é culpa da MasterFood. Tirando isso, acho que foi um jogo fácil, ninguém se magou, ninguém se aleijou e aí podíamos ter marcado ainda muitos mais golos. Renato, é bom que se diga que a equipa hoje marcou muitos golos, mas olhando aqui para a listagem não aparece nenhum golo do Renato. A que se deve essa licença de golos? Não, eu quero aumentar os índices de confiança dos meus colegas, especialmente do Telmo, que estava num jejum de golos que já durava há 5 anos e, portanto, a felicidade dos meus colegas é a minha felicidade. Renato, no entanto, agora a equipa conseguiu aqui uma vitória, já muito lutava por esta vitória, conseguiu aqui 3 pontos, acima de tudo uma boa vitória. Agora temos também a outra competição que é da taça, o que é que esperas daqui para a frente? Não sei, nós reunimos e disseram que a taça era para perder o primeiro jogo, para não pagarmos mais, mas nós não entramos em nenhuma competição para perder, só para nos divertir, se pudermos nos divertir a ganhar, por mim. Renato, agradeço então as palavras, em continuação então o resto de um bom campeonato para a vossa equipe. Obrigado. Obrigado.